Já está aberta uma nova porta de embarque no aeroporto das Lages, contribuindo para uma maior fluidez de passageiros e do tráfego. No momento, o vice-presidente do governo regional dos Açores explicou que este é um pequeno passo para a remodelação e ampliação do espaço, que visa aumentar o número de portas de embarque, de espaços comerciais e a capacidade de acolher passageiros. Nós precisamos, de facto, requalificar este aeroporto e já vamos proceder ao projeto, além desta porta, que foi um pequeno passo nesse sentido, já temos em andamento o projeto que deve ficar pronto da arquitetura para a requalificação da cobertura e da fachada oeste e também temos o estudo prévio para a ampliação do aerogar do aeroporto da Ilha Terceira. O estudo prévio estará pronto no final do ano e esperam que a requalificação avance já em 2024. E estamos a requalificar uma infraestrutura mal feita, mal projetada, mal planeada, com o fim de 15 ou 16 anos já está neste estado. A precisar de uma cobertura nova, que está toda podre, a precisar daquela frente nova que já não oferece segurança aos passageiros e, portanto, a resposta que a tem para dar ao Partido Socialista é esta. Nós fazemos obras com cabeça, tronco e membros. Eles fizeram obras eleitoralistas que estão neste estado que estamos aqui a ver. Acima de tudo, há que devolver a centralidade à Terceira, uma das reivindicações da sociedade e dos empresários terceirenses. Tornar o aeroporto Ilha Terceira um aeroporto com esse nome, aeroporto, não é um aerogar. Nós queremos que a Terceira tenha um aeroporto. É essa a reivindicação dos comerciantes, do setor do turismo, do setor hoteleiro, do setor da restauração, da Câmara do Comércio. E nós estamos a dar resposta às reivindicações da sociedade e dos empresários terceirenses que querem realmente um aeroporto na Ilha Terceira. O investimento agora feito com esta nova porta de embarque foi de mais de 100 mil euros, importante para o fluxo de passageiros e de aeronaves que tem vindo a aumentar. Assim, é possível processar quatro aeronaves em simultâneo, respondendo a lacunas e dificuldades que se faziam sentir na capacidade de resposta. Este ano de 2023, os números têm sido superiores ao 2022. Os números são sempre algo difíceis de prever, mas provavelmente poderemos andar muito perto do milhão de passageiros, já este ano. O aeroporto das lazes passa a partir de agora a contar com seis portas, quatro de embarque e duas de desembarque.